E aí pessoal, tudo certinho? Estão gostando das dicas? Vamos dar sequência aqui. Você vai dar continuidade no negócio, então você vai pegar um açougue, uma casa de carne já aberta e vai dar sequência no trabalho. Muito cuidado com isso, muito, muito cuidado. Você tem que pedir um prazo de pelo menos 15 a 30 dias para você acompanhar o negócio. Porque existem pessoas de má fé que são especializadas nesse negócio. Eles pegam uma casa de carne falida ou quebrada no caso e eles investem um dinheiro, levantam a casa. De que maneira? Trabalhando com prejuízo. Então você chega, os olhos brilham naquelas filas de espera para atendimento, caixa lotada, dinheiro. Só que você não sabe que por trás tem alguém bancando para te vender esse açougue e você não conseguir tocar depois. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito ocorrente. Vocês não têm ideia de quanto que ocorre isso. Bom, verificou tudo isso? Está tudo certinho? Vai saber se as instalações estão adequadas realmente. Se elas estão dentro das normas da Anvisa, que se referem a pé direito, tipo de piso, escoamento de água, tratamento. Se ela está realmente adequada para ser uma casa de carne, uma boutique, um açougue, o que quer que seja. Você pode levar uma grande surpresa nesse caso. A hora que transferiu, você comprou um negócio, você vai ver e esse lugar está embargado. Não está próprio para isso, não é a área, a instalação não está adequada. Vai gastar um monte de dinheiro, começa sem capital de giro, tendência é fechar as portas. Vamos se ligar aí, pessoal. Um abraço.